O que eu tenho que pedir agora? Naquele moinho sauna, ele me lhe ataca no ambiente de liana da casa. Da casa de amado liana a sala de mambo de maçomo. Maçomo é o que eu tenho que ir para o Mene. Eu sou de Capua Legacy. Eu tenho que fazer isso na ATI, MPI, e eu tenho que fazer isso na Kenyá. Eu tenho que convocar a palavra que eu tenho que ser a lei do mesmo mambo de maçomo. Eu tenho que ir para o meu rá, e eu tenho que ir para o meu rá. Eu tenho que ir para o meu rá. Eu tenho que ir para o meu rá, que eu tenho que ir para o meu rá. Eu sou de kortos, mas eu tenho que ir para masouve sobrados. Então, noelos para o meu rá. De Konzsche, ememas de um Instead, ele acabelevia com o métálogo. O métálogo que halam O que é o que é o que é o que é? Então, o que eu falo, é o que eu falo para a primeira vez na história, é só que eu falo em uma exposição com a Kameka County Zima, onde eu falo em uma exposição com a KCSE. E isso, eu falo com essa pressão, eu falo em uma coisa. Até a maraí, eu falo em um contato, que eu falo em uma coisa que eu falo em CDF. E eu falo para que eu falo para que eu falo para o delivery. E eu falo em contato dieses pedaços que eu falo. Então E aqui é esse, na wakami russo, wakami patia walimu quapia, walimu sabiokumi na saba. Taza isongo, ikosawasawa, wadoto wanasoma. Na kanda na rio, nimi nikasema ya kwamba. Woyin shule vetu, zime performu mizuri saba. O kisuke for the first time, mumiase kisiponci tuevino goza, wadoto wamatensi puli wenda invasco. O kika nakakamashule, kisukera, wadono wakami zabi na saba za cita. E chokoto eriakwa, ko nimi zakawasawa, wakami damasin bila uwani. E chokoto gaksa ahí, kimi amu kanitely, kimi ataputa pinto konwa ditri. Awa ja chokoto, xakori me peleka kwa, napoleka wato ko ilvastik. Ma ye me kuwa nama kri, kwa mlias kiizkozikets. O que é isso? 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 O que é isso?